A Adriana comemora seu aniversário. Ela recebe os parabéns de seu noivo Elton, da família e dos amigos. Felicidades! A Sônia comemora seu aniversário e recebe os parabéns de seus pais Penido e Terezinha, de sua irmã Antônia e de todos os amigos e colegas da NTV. Que Deus a ilumine e a proteja sempre! A Débora comemorou seu aniversário e recebe os parabéns do seu esposo Emerson e de seus filhos. Felicidades! A Maria Clara comemora mais um aniversário e recebe os parabéns de seus pais, de seus irmãos e de toda a família Amigos. A Natália está ficando mais velhinha e recebe os parabéns de seus pais, de seu irmão e de toda a família Amigos. Aniversário de dois anos de casamento de Fábio e Ireni. Que Deus continue abençoando este casal! A Marina completou mais um aniversário e recebe o carinho da família. Ela está ansiosa, aguardando a chegada da primeira filha, Lorena. A Bruna Helena comemorou seu aniversário e recebe os parabéns de seu esposo Rodrigo, de sua mãe Roseli e de toda a família Amigos. A Cláudia Campesi também está fazendo aniversário. Ela recebe o carinho do Nelinho, do João, da Bia e dos sobrinhos Luiz e Pedro. O Luiz festeja mais um ano de vida junto com a esposa Marisa, com sua mãe e todos os familiares e amigos. Que Deus te cubra de bênçãos! E encerramos o By Society de hoje com as fotos da escola de samba Chuchu com Pimenta, que arrasou em mais um desfile pelas ruas de Andradas. Parabéns à diretoria e todos os seus componentes pelo excelente trabalho! Parabéns à diretoria e todos os seus companheiros.